Olha, Manuela é talvez a maior revelação da política brasileira. Nós que estamos perto dela, podemos não perceber a grandiosidade, a dimensão, a liderança que ela tem. Onde ela chega, ela marca presença, o trabalho que ela faz, a dedicação que ela tem ao trabalho que ela faz, torna ela uma figura assim, admirada por todos. Se você vai no Congresso é assim, no governo é assim, conversando com as pessoas é assim da sociedade. Então eu fico muito feliz de ter assistido uma menina que parecia assim, muito talentosa, mas era uma menina novinha, assim, começar a viver a política, ter uma trajetória política que foi rápida, mas densa. Não foi um raio e um céu azul, uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Porque a Manuela, ela tem uma densidade que se torna leve pelo jeito dela ser. Do jeito que ela é meio extrovertida, brinca, bem humorada, dá uma leveza. A presença dela, mas se você presta atenção em tudo que ela fala, você percebe uma densidade, um trabalho construído para as tarefas que ela assume. Então, eu sou fã, digamos assim, eu sou fã de Manu.